Bom amigos, estamos aqui no lago Titicaca, um lugar fantástico. Essa é a Isla del Sol, a qual estou deixando agora, com vontade de regressar um dia. É difícil de acreditar que aqui estamos a mais de 4 mil metros de altitude, ou praticamente isso. Ao fundo tem a cordilheira, cordilheira essa que dá o volume da água do lago Titicaca. Segundo o nosso guia, está secando, ela está descongelando por conta do aquecimento global. Um pecado. Enquanto não descongela, vamos aproveitando.